Fala rapaziada, antes de rodar a vinheta tem que compartilhar uma parada com vocês aqui Ontem a Mulambala tava na expectativa a mil, né? Pra o anúncio aí do treinador deles aí, o Guardiola, né? O cara que vinha revolucionar a parada toda Tão comemorando, trouxendo um treinador melhor que o Jorge Jesus E o caramba, quatro, o Flamengo anunciou, o cara chegou Vem com jato não sei da onde Não precisou ficar de quarentena Foi treinar direto o time E aquela coisa e tal Aí o cara tem o nome, né? Dominec, não sei o que lá, o nome do cara, o espanhol lá Aí tem uma música dramática aí, de filme católico, gótico, filme de terror Às vezes, né? Aquela música assim Tem uma música assim, de suspense Aí os caras tinham preparado uma música pra cantar no Maracanã pro cara Eu até vi no Instagram de uma página aí Até marquei um amigo meu flamenguista Fiquei zoando eles Aí os caras ficaram assim, é Dominec, Brunei, Gabigol We are on, we are on Aí tava nessa expectativa toda Porra, vamos invadir o Twitter Aqui é Miguel Aquela zoeira toda Meu irmão, eis que Tem o lançamento do uniforme da capa Que tá um esculacho É a coisa mais linda do mundo É um básico extremamente bem feito E aí, meu irmão Quando você entra no Twitter Aí fica assim Capa no baixo Entupiu o Twitter Só da Vascão, da Vascão Chupa a mão na moda Eu não tinha como não dar a gastada em vocês Randa a vinheta aí Que depois da vinheta Eu venho com um giro de notícias Reperto de informações pra vocês Hoje em dia tá gostoso demais Seja bem-vindo no canal de Polaço Eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar Mais um giro de notícias do meu Do seu, do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o sininho Mais pra quem é, Dieguinho Para não perder os próximos vídeos Segue a gente também lá no Instagram Tamo fazendo um trabalho espetacular Por lá E já chega deixando o seu likeão monstruoso no vídeo Porque a gente tá de capa Tá de cara nova Eu tô apaixonado Pelos novos uniformes do Vasco Eu fui um, dois Quando vazou as camisas na Centauro ali Eu falei Pô, mano Tá de sacanagem Tava esperando um bagulho muito mais bonito Diferente Esse detalhe aqui Quando eu vi a foto Eu achei feio Porque parecia que tava uma linha No meio da camisa Não tá Tá mais embaixo Na largura De uma braçadeira de capitão E bem aqui O tecido é diferente daqui É tipo um elástico Cara Surreal E como disse o nosso vice-presidente de Finanças O Carlos Leão Cara A camisa O material é tão gostoso Tão gostoso Que de fato Não dá vontade de tirar do corpo Cara Não dá vontade de tirar do corpo E o meu xodózinho Das camisas de jogo Que tem essa aqui Tem a preta Tem a de goleiro verde E tem a de goleiro roxo Que eu ainda não vi na mão Não tava disponível pra venda nas lojas Essa aqui é meu xodózinho Foi a que eu mais gostei Principalmente por causa da gola Eu vi que teve gente que não curtiu essa gola Eu particularmente amei Gostei mais dela do que da preta Por causa da gola Se a gola da preta fosse idêntica essa daqui Eu teria preferido a preta Porque o contraste do preto com o branco é lindo Mas cara A camisa é espetacular E você Você aí Que ainda não comprou os novos uniformes Corre lá e compra Ou Ou Eu vou te dar agora A dica do milhão A parada é a seguinte Você aí que quer concorrer A seis camisas oficiais novas do Vasco Qualquer uma delas A uma A dois A de goleiro Você vai escolher E o agasalho Eu vou sortear aqui no canal Seis camisas do Vasco Nova da capa Você escolhe qual que você quiser E o agasalho E pra concorrer Essa parada Dieguinha eu faço como Clica no primeiro comentário fixado Desse vídeo Se cadastra Aí no site da 1xbet E faz um pequeno depósito A partir de 25 reais E manda para o meu e-mail Futibolaco 2019 Arroba Gmail E você vai concorrer Ao agasalho E a Seis camisas do Vasco Seis E lembrando que Cada depósito que você fizer Vale como um cupom E qual a moral O que eu vou fazer Eu quero que Seis vascaínas Sete Que são seis camisas E um agasalho Sete vascaínas Diferente Ganhem A camisa E o agasalho Então o que eu vou fazer No sorteio Vamos lá Você fez dez depósitos Sua chance vai ficar bem alta De ganhar Até porque são Sete produtos E são vários sorteios Não é apenas um sorteio São sete Na mesma live Então um exemplo O Joaquim Que fez dez depósitos Ganhou uma camisa Na mesma hora eu configuro Tiro ele da lista E vou aumentar as chances Aí das outras pessoas ganharem Porque eu quero que Sete vascaínas diferentes Ganhem o novo uniforme E galera De verdade Pra quem tem as camisas Que eu comprei todas Uma coisa Você vê a foto A camisa Na mão No corpo Ela é muito bonita A foto engana Parece que ela é feia mesmo Mas é surreal É espetacular Eu tenho mais de vinte camisas No Vasco E sem sacanagem É disparado A camisa mais bonita Que eu tenho do Vasco Minha opinião Que eu curto coisas mais básicas E você não é bobo Nem nada Vai concorrer a esse sorteio No final do mês E hoje a noite Eu vou fazer a live aí Pra sortear o iPhone Do mês de julho Hoje a noite Faremos a live Do sorteio Do iPhone Do mês de julho A Unchbet É o maior site de apostas Do mundo O parceiro do Chelsea Do Liverpool Do Barcelona Eles pagam rápido E pagam muito bem Você pode apostar No campeonato inglês Campeonato italiano Alemão E o brasileirão Que começa nesse final de semana Então Vem pra Unchbet A Unchbet É parceiro do canal Tibolaço E ela Ela Vai te dar Seis camisas aí E um agasalho Então você É malandro E não vai ficar de fora dessa Já tô aguardando Os depósitos De lá no e-mail 25 reais Bom Vamos seguir o nosso Giro de notícias Ainda falando da camisa Mas da repercussão A Central Nos flopou Nos flodou Tentou atrapalhar A nossa festa Muitos vascaínicos Meio que se desmobilizaram Mas Com tudo isso Tivemos pico De 110 mil pessoas Simultânea Assistindo a transmissão Da Vasco TV Isso porque Muita gente Assim como eu Já foi pra loja Pra poder comprar E acabou não vendo Porque seriam muito mais pessoas Podendo ver Inclusive Dei a minha opinião Que o Vasco Poderia ter botado As vendas Tudo pra hoje Pra engajar mais ainda Na Vasco TV Mas Foi bacana E tivemos mais de 500 mil visualizações E só pra vocês terem uma ideia O Botafogo Quando lançou Sua linha de uniformes Teve 45 mil visualizações Em nove meses Em nove meses Só o simultâneo O ao vivo ali Já bateu De lavada As visualizações Mais que o dobro Do Botafogo E aí os caras Estavam chorando A gente teve a camisa Mais vendida Da América Latina Até hoje Não tem um corta-vento Não tem um nada O Vasco Tem 80 peças exclusivas Tudo de uma vez só Agasalho Extraterrestre Corta-vento Tudo espetacular E o Botafoguês Estão puto A mulambada Como eu falei pra vocês Na abertura também Isso aqui é Vasco Trend topics No Twitter Vou colocar pra vocês Na tela agora Lojas lotadas Tudo quanto é lugar A mega loja de São Genuário As lojas gigantes da colina Espalhadas no Rio de Janeiro Hoje Estão lotadas Ontem A noite O North Shopping Já estava lotado E uma loja na Barra Que eu esqueci o nome agora Então meu amigo Você que estava meio assim Que viu aquele vazamento Da Centauro lá Pode tirar o cavalinho Da chuva E vai ver Se tu está Meio bolado ainda Vai lá na loja ver Que não tem como Você não perder Um rins Um pulmão E um coração Se prepare para voltar Mais pobre Porque o uniforme É sacanagem Não tem como Não se apaixonar Mas quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários E quem não viu ainda Eu fiz um review Ao vivo ontem Das três novas camisas Do Vasco Inclusive o Rafa Designer Gráfico Que é o grande vasqueiro Que faz desenho De camisas do Vasco Está avaliando a camisa Aí na reta final Da live Pelo menos 40 minutos Ali no final É ele dando as opiniões Dele A gente compartilhando Aqui Beleza? Então vê a live Interior aí Que está sensacional Também com o review De todos os novos uniformes Bom galera Para finalizar Duas informações importantes Muita gente perguntando A respeito do agasalho O Vasco só vai liberar Venda para a semana Que vem E o preço Segundo o Nils Colina Vai custar R$ 460 Salgadinho Se vier Pelo menos Já com a calça Aí é um conjunto Aí passa a batir Porque só o agasalho R$ 460 É doideira mesmo Mas enfim E vamos fechar O nosso giro de notícias Falando de reforços Segundo o Jornal Dia Ontem O volante Meia Carlinhos De 25 anos Teve em São Januário Ontem Pela manhã Inclusive teria tirado foto Com o treinador Ramon Menezes O teste da Covid Deu negativo E o jogador Falta só fazer os exames médicos Para ser anunciado Como novo reforço No Vasco O Dia Complementou As informações anteriores Que dariam conta Que o jogador Faria um contrato De 3 anos Mas na verdade São 2 anos E 4 meses Por que Diego Porque o contrato Vai ser até Dezembro de 22 Como a gente está em agosto Se fosse 3 anos Seria até Agosto de 2023 Mas o Vasco Não vai fazer um contrato Até o final De dezembro de 22 O jogador Chega sem custos Aceitou Reduzir o seu salário Para poder voltar Ao futebol brasileiro E também Se enquadrou Nas condições financeiras Do clube O jogador É visto Como uma grande promessa Começou no esportivo Brasil Foi terminar a base dele No Bayern Leverkus Se rodou Por duas equipes Na Suíça E também Teve passagem Aqui no Brasil Pelo Internacional E pelo Guarani E estava jogando Bem demais No Vitória de Setúbal Em Portugal Antes de voltar Para o estandar Liège Da Bélgica E o jogador Vem em definitivo Porém O contrato dele Vai ser rescindido Para o estandar Liège Que é o clube Que tem os donos Do passe do atleta Mas eles vão manter Um percentual O jogador chega em definitivo Para o Vasco Como jogador do clube Mas o percentual Ainda do atleta Vai ficar ali Para o estandar Liège Para uma venda futura Eles poderem lucrar Com o jogador Então é isso rapaziada Me despeço por aqui De tarde eu volto Com mais um girão de notícias Trazendo mais informações Para vocês E a noite Faremos a nossa live Para poder sortear Esse iPhone E conversar Sobre as notícias Vou ver se eu trago Mais alguns convidados Como trouxe ontem Para a gente poder Bater um papo 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque Quanto mais nós caímos Aqui no nosso canal Mais força a gente ganha Para brigar Pelo nosso gigante De verdade galera Estou apaixonado Pela minha camisa O uniforme É espetacular Compra a sua também Que você vai ficar louco Também E se você está apertado De grana Tem uma baita oportunidade Aqui no canal Um depósitozinho De 25 reais Você faz uma fezinha Entrega para Deus E quem sabe Você pode ser contemplado Com um agasalho Olha que maravilha Precisa pagar 25 reais Num agasalho Que custa 460 E fora as outras camisas Então Não esquece O link Deu um espete Estão no primeiro comentário Fixado do vídeo Fui